Vem comigo que vou te contar tudo sobre os famosos. Neymar homenageia filhos com chuteira nova. Mariana Rios e Fernanda de Freitas curtem dia de praia no Rio de Janeiro. Levi Asaf, o Marcelino de amor perfeito, inspira crianças negras. Quer saber dessas e muitas outras? Acesse nosso canal de notícias dos famosos. Te vejo lá. Tchau tchau.